E aí meninas! E aí meninas! Tudo bem? O vídeo de hoje é uma competição de namorados. Nós vamos fazer várias provas e quem errar vai levar a torta na cara. Não é amor? A gente vai fazer um total de 4 provas. Não vou explicar todas, porque não quero explicar. Vocês vão vendo aí, a gente vai fazendo e vocês vão vendo as provas. E eu não venho aqui para me sujar, porque tem esse chantilly aqui e ela está querendo fazer isso faz tempo. Falando aqui, vamos fazer o nosso chantilly de torta na cara e quem sei o que. Então, eu falei para ela, ela me chamou, mas chamou para perder. Então, vamos lá. Eu vou ganhar, então se vocês querem assistir, se divertir, é só continuar assistindo esse vídeo. Ou assistir o DVD do Chiririco, ou do Mazarata. O Mazarata é engraçado, pode ver. Não? Não. Continue aqui no meu canal. Tutorajado. 1, 2, 3, 2, 3, 0, 5, 6, 5, 6, 6, 7, 7, 8, 11, 12, 5, 0. 1, 2, 3 e... já! Pode descer só para o melhor! Para de risco! Para! Não que está com ele, vai para! Ela está aguentando! Entra de boca! Vai! . Abre o outro! Vai! Não sobra! Abre o outro! Não vai bater! Agora a gente tem que fazer um desenho. Bom, agora a prova vai ser da mozinha, tem que desenhar e o outro tem que acertar. Se não acertar, ele soca na cara. Eu começo. Quem ganhou, eu começo, né? Não. É. Não. Você é esperta, né? O negócio é esconder. Não. Mano, só que eu não olhei, que você é burro. Se eu virar o... Calma. Qual que é? Não é pra você me mostrar. Não, eu vou mostrar também. Eu ia ficar perguntando se é um bicho, se ele vive no mato, se ele vive na... Agora você já mostrou. Eu tenho três chances, né? É a pepa. 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 Mas você fica com a cara que você não vê. Bota o cabelo para trás. Ela lavou os cabelos três horas e meia. Meu Deus. Olha aí. Olha a demora. É para... É para matar. Nossa meu, que descanso, calma, é tranquilo, não vou manchar muito, vai ter só um pouco no nariz, para entrar no nariz e na boca, não, não é assim, que foi, ficou torcedor, daca aqui, ai, ai o caralho, não, não, não tá bom não, vai o cozerinho, não, vamos Eu não vou parar de roubar a boca Eu não sei o que eu quero fazer Tá vendo ai, minha vez Eu vou fazer o nome em baixo pro pessoal saber o que que é Dá pra ver sim o que que é Para de ler lá Eu não to vendo Pronto É o que? É uma fruta É, eu tenho quantas chances? 1 3 3 É Não, não é muito comum Não é muito comum Não é muito comum É aquela Ah, eu não vou lembrar A fruta do conde? Não É aquela fruta que eu comi Aquela da sacada Pinheta? É Não, duas chances já foi Ah não Duas já foi A última irmã você que falou Não, você perguntou ou eu falei Vai É A última Amor, que cor que ela é? Não, não, você quer fazer quantas perguntas? Não, então pera ai Que cor que ela é? Putz, mas eu não posso falar Alô Eu que disse Você tá roubando Não tô Tá sim Não tô Não vale Vai logo Laranja De amor Ai, que fruta que era? Balança Ah, é fruta comum sim Não vale Não vale Não vale É comum Agora você acordou o dragão Agora você acordou o dragão Agora você acordou o dragão Vai Mostra o que tem ai e escreve o nome embaixo Vai, vira Não Não Tá, é o que? É, oh É o que? Se você é burro eu falo é o que? Você fala é tá Aí você vai me falar É Relacionado a o que? É É É uma fruta? É um bicho? É, é personagem Personagem Personagem? É É Desenho? É Desenho Que cor? É Tem várias cores Não, mas qual é a cor principal? Não é um desenho, não é um arco-íris? Não, mas não tem uma cor principal Hum Tá Ele muda de cor então Não Mas cor principal como assim? Ele é todo colorido? Não Mas é tipo uma pele É 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 Quero porque eu tinha mais certeza que eu ia me dar o piso vai tem tempo precisa pegar a sojinha oh, você tirou, né? não tirei, está derretando vai logo olha só a calça então ele não tem uma corda não fixa por exemplo, o meu esponja ele é amarelo é, não tem uma cor fixa ele é visível não, ele é cor da pele não tem uma cor de pele que ideia não começa não começa não depois a gente corta esse tempo que eu fiquei esperando ah, você está demorando demais não foi isso, eu estou desfixi pariu vai ele é grande ou é pequeno? é, tamanho normal eu sozinho também estou super legal beleza tamanho normal cor da pele caraca o bebê está mais baixando não, eu só dei um chute é três então vai logo tá, eu vou chutar para eu fuder logo, né? então é o... ele passa na Globo? onde fica mais... não, não passa na Globo não 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 é o... putz o... aquele que tem nos meninos lá o... o pônei? não caramba mano é um desenho é um desenho um desenho? é tem mais dicas? não, você não me deu mais dicas e você me dá uma tortada na cara que adiantou mas eu não estou mentindo é um desenho tem cor normal de gente não é um personagem estranho não é um personagem estranho nossa, é muito difícil, mano não é não eu desenho uma banana eu sou idiotário, né? eu desenho uma banana e eu desenho um personagem eu desenho um personagem eu desenho um personagem que todo mundo conhece e aí eu sou idiota tá tudo bem tá tudo bem tá bom, eu vim daí e aí a barbie hahaha ooooh Jazz não tem coisa não tem coisa não tem coisa é ai hã ah 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 É pra virar mesmo. Tá. Vira essa cabeça pra lá. Tô indo a retardada. Acho que é assim que escreve o nome desse filho da puta. É um personagem. De um desenho também. Vamos ter mais dicas. Ah, eu te dei um monte de dicas. Nossa, amado como você é egoísta. É o George. Não. Eu vou te dar demais pra você. Não é. Ele é que cor? Eu não lembro. É a limpa cordilha. É amarelo, é amarelo. E ele tem olho só? É, você quer saber de tudo já, né? Eu te dei várias dicas. Mas a dica é a cor da pele. Ele tem olho só? Não vou dizer não. É o Minion? Não. Só foi dois chutes, você tem olho. Não. Ele passa na TV aberta? Ele já passou já há um tempo. Acho que ele tá meio espalho. Ele... É monstro? Ou menos? Ele é forte. É. Ele é que cor? Eu não lembro muito a cor dele. É amarelo. É amarelo. É o Hulk! Não. É o Pikachu. Não, ele não é forte. O Pikachu é forte. Eu ganhava várias batalhas. O Pikachu é forte. O Pikachu não é forte. Não, o Pikachu não é forte. O Pikachu é forte. Ele não vai me dar pra torcada. Não. Não. Zig, 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 zig. Zig, zig, zig. Não. Tá fazendo com a perna. Vem. Não. A mãozinha. A mãozinha no percoço aqui. Vai. Vai logo, meu. Vai dar uma torcicola. A brincadeira agora é o seguinte. A gente vai simular uma ligação. Como se fosse um telemarketing. Mas... Nossa, gente, a gente cai em todo lugar. Mas a gente só pode falar palavras que começam com A. Entendeu? Tipo, alô. Aí ela vai falar uma palavra que começa com A. E aí a gente vai tentando conversar. Quem ficar pensando muito... Nossa, você é burra mesmo, né? Não, é porque a gente vai me ser rápido. Mas não é pra ajudar uma pancada. A pessoa sabe quando ela vai errar. Não, mas a gente vai errar. A ligadeira vai ser essa. Só palavras que começam com A. Se a pessoa demorou um pouquinho, ainda pode. Entendeu? Ainda pode. Quando a pessoa demorar um pouco, ainda pode. Mas se demorar muito, é tortado. Beleza? Então tá, eu vou começar a ligação. Eu sou idiota daqui a pouco. Eu vou começar. Alô? 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 Alô, ali. Tá faltando nenhum? Ah, eu sim. Acho que não. Amanhã você vai fazer o quê? Amanhã você vai fazer o quê? Não vai ficar repetindo. Mas vamos de novo. O meu bem tava tortado. Mas não vai. Amanhã você vai fazer o quê? Você... Amanhã eu vou não sei o quê. Eu vou ser o otário. Tá. Amanhã você vai sair? Ah, sim, amor. Ah, então tá bom, querida. Ah, eu não sei o quê eu vou fazer, né? Ah, entendi. E aí? Você vai tomando. Você vai tomando. Você vai ficar aqui. Ah, entendi. Ah, beleza. Eu vou fazer isso normalmente. Não, não vai. Não tá falado. Vai. Não tá falado. Tá. Você não tá sabendo brincar. Tá bom, vai logo. Alô? Alô? Alô, quem é? Ah, aqui é a Patrícia. Alô, Patrícia. Amanhã vamos sair? Amor, vamos sim. Ah, vamos na academia? Adoro academia. Adora? Ah, eu não vou pegar isso. Ah, não, você falou. Não. Não pode repetir. Não, foi uma pergunta. Você falou adoro, eu falei adora. Não, não vale repetir. Repetir assim, você fala assim, ah, aí eu falo, ah, isso eu não repeti. Não, você perdeu. Não, não perdeu. Não, você perdeu. Eu só pensei que vou dizer errado. É assim. Pensou? Não, perdeu. Não, não pensei. Então, você acabou de falar que pensou e não pensou. Então é confusa. Tá, vai. Alô? Ah! Ah! Quem atende o telefone? Alô? Ah! Quem atende o telefone? Ah! Não, vem, 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 vem. Não, não perdeu. Não, não, não. Nem vem com essa alô aí. Você gosta de pegar de trás. Como é isso? Ninguém atende o telefone. Alô? Ah! Para, meu. Você é um retardado? Para. Vai, eu não vou judiar não. Pronto, bem de leve, bem de leve. Oh, bem de leve. Caramba, você tá judiando de mim, não? Vamos fazer com um... Fala, entra aí agora. Vamos? 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 Vai, a última. E aí? Ei, cara! Eita, como tá frio, né? É, cara, tá divórido. Então, qual vai ser a de hoje? Eu não fui. Estou meio desanimada. Eu também. Então, vamos para a balada. Você só fica... Você só fica... Falando assim. Eu também. Eu não vou. Eu sou. Eu sim. Eu também. Aí vai ser fácil. Não, eu falo. Tem que... Ó, eu falei o norte. Falei, então. E aí? É que eu não tenho uma pergunta. Só é fácil. É super. É. Então. Tá. Que... É... Agora eu começo com a letra B. Oh, peraí. B não. Qual a letra B. A? Pode ser com a letra... Tem que ser uma letra fácil. Pode ser P. Vai, vamos P. P tem bastante palavras com P. É. Vai. Peguei o ônibus. Peguei o ônibus e não sei o que eu falei. Fala direito. Ninguém vai entender o que eu falei. Tá. Peguei o ônibus e não te achei. Peguei o ônibus e não te achei. Pegaram o ônibus na minha frente. Parecia que não. Periquito, não? Já perdeu. Não, fala direito, pessoal. Fala, caiu. Eu tenho um. Patati patatá. Vai estar longe no cinema. Patati patatá parecia como... Não, não. Repetiu. 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 Não, eu só quis fazer uma comparação. Não, eu falei pra tu te passei tarde. Não. Olha, ele tem pouco. Você não te ama bem? Comer? Não. Mas eu vou passar no queixo. Não. Não. Pronto, pronto. Calma, filho. Tá doido? Parece que a criança tá tomando remédio. Acabou a brincadeira? Não. Ah, não. Acabou. Não. 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 Tem sim. Tem o que? Tem o rato. Que rato? De falar. Ah, tá bom. Ah, vai. Eu quero fazer livro. Ah. Que eu tô com soco bate-bate. Ah, você tem que inventar um monte de brincadeira agora. Tá. Não, a gente terminou. Agora a gente vai fazer soco-soco bate-bate. Ficada brincadeira. Eu não sei se vocês já brincaram. É... Eles tiverem, então, que eu acho. Soco-soco bate-bate. Soco-soco vira-vira. Soco-bate-soco vira. Essas paradinhas assim, meio gay, entendeu? Vamos fazer aqui. É... Quem errar, vocês vão ver quem vai errar. Depois vai colocar até replay. Pra não ter muita choradeira. Entendeu? Eu não posso abrir com essa mão aqui porque é só bate. Vai ser bate toda hora. A pata tá quebrada. Tá dando pra ver? Tá dando pra ver aí? Vamos lá. Ó a raiva do meu pai. Tá com a mão toda aprentada. Vamos lá. Não é tão rápido. Não vem tão rápido. Que nem uma máquina, não. Vai. Soco-soco bate-bate. Soco-soco. 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 E você falou assim, não é muito árduo e parece festa. Não, você acelerou, vai ser esse pouquinho aqui, só para pegar. Ah, não. Nossa, velho. Não, ainda tem arremesso que eu preciso pegar. Ah, é a última essa aqui. Não, tem que fazer um pouco. Mais uma, mais uma. Perdiu já era. Ah, tem pouco meu, não tem muito. Pronto aí, de leve. Vou até deixar cair aqui para guardar para a próxima. Vai. Vai. Stop, stop, stop. Vai. 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 mais uma não, não, não não, não, não não, não, não não vem com a desculpinha não já é não tem mais tortado, não vem com gracinha você sabe, as que eu tinha que tomar, eu tomei campeão, campeão, não tem choro não vai, 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 vai vai, tá sujando o meu talo aqui não, tá aí, bem legal não deixa eu ajudar, peraí então pessoal, esse foi o vídeo que eu esqueci o nome pro meu nome mesmo desafio namorados desafio? é não, é jogos, não não, não é jogos, não é importante competição namorados essa é a tag do vídeo beleza como vocês puderam ver aí eu ganhei né de lavada tomei uma tortada depois duas se eu não me engano e uma foi totalmente roubada não foi roubada vocês viram, é mentira ela bateu quando eu tava distraído virado foi tudo dentro do meu ouvido que eu não tô escutando lá deve estar até o plano alto mas foi isso beleza brigadão quer falar alguma coisa? beleza, obrigado então é isso meninas ele roubou como vocês viram mas isso é o que? então se vocês quiserem mais vídeos como esse é só comentar aí no vídeo também comente nas redes sociais eu sempre tô olhando um beijão não deixe de curtir não deixe de se inscrever no canal não deixe de indicar um beijão e até mais um beijo fala um beijo do patati patati não um beijo do palhaço do bananinho eu sou com o batibá sou com o batibá